Onde eu olho gente, eu nunca sei Pra cá Bom dia meus amores, mais um vlog no ar Hoje eu resolvi mostrar pra vocês como vai ser meu dia aqui em Salvador Pra quem ainda não tá sabendo, eu sou de férias, tô aqui em Salvador Olha lá eu, não espere Tô aqui em Salvador na casa da minha irmã E ontem eu fiz um super tour aqui pro Salvador Fui lá no... No Pelourinho, fui no elevador Lacerda Fui no Mercado Modelo Que é um super mercado aqui Histórico de Salvador Só que não deu pra gravar muito pra vocês Porque meu celular tá muito ruim gente Porque eu acho que eu tô exigindo demais do meu celular Eu gravo tudo com ele, tudo que eu faço com ele, tudo, tudo E ele já tem tipo uns 2 anos, 2 a 3 anos Então ele já tá bem velhinho, trava toda hora Mas enfim, vou tentar mostrar pra vocês hoje Se esse vlog for a live é porque deu certo Se não for a live é porque não deu certo É... Deixa eu ver, hoje eu já acordei Já fiz o culto, li a Bíblia Com minha família né Já li a Bíblia, já estudei a lição Agora eu vou começar os preparativos Vou passar protetor na pele Pra ele agindo né Porque tem um tempo mínimo de... Pra agir Vou passar protetor Vou deixar agindo enquanto eu tomo café da manhã, tá bom? Vem cá comigo Ó gente, essa é a visão da janela aqui do meu quarto Hoje amanheceu assim, o clima tá maravilhoso Não tá nem frio, nem calor Tá aquele tempo super agradável que eu amo Vou prender minha frontinha aqui Eu vou começar passando esse Magia de Unicórnio da Colos, ó Que eu já mostrei pra vocês Eu tô olhando pra cá porque eu tô filmando com a câmera frontal Não tá acostumada, eu fico olhando toda hora Mas enfim, vou passar esse Magia de Unicórnio Ele é um potencializador É um seio embelezador Mas eu vou usar pra ele potencializar a proteção do meu rosto, tá? Eu gosto de usar ele sempre antes do hidratante Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando na câmera, tá? Eu tô sem espelho aqui na frente Aí eu tô aproveitando pra olhar a câmera Eu vou passar ele antes de usar o protetor solar Gente, é o que eu disse pra vocês Eu tô usando meu celular demais, demais mesmo E tipo assim, o celular foi feito pra usar a câmera? Foi feito pra usar a câmera Mas essas coisas que o celular não faz Tipo assim, é... Esse celular que eu uso Já tem uns dois anos que eu uso ele De dois a três anos Então tipo, ele já tá bem velhinho E você sabe que a tendência do celular Quanto mais tempo você usa Mais ruim ele vai ficando, né? E eu uso esse celular pra gravar todos os vídeos aqui do canal Ô gente, no rosto eu vou usar esse filtro aqui, ó Ele tem FPS 30 Então eu vou dar duas camadas bem grossinhas nele Ele é muito sequinho Por isso que eu vou fazer isso E no corpo eu vou usar esse aqui Da Deutrogena Sun Fresh Tem FPS 60 Então gente Ele... Eu tô usando muito o meu celular Então tipo assim Todos os vídeos aqui do canal Eu gravo com ele Tudo que eu vou fazer Tudo, tudo, tudo É com ele Então eu acho que ele sobrecarrega demais Ele fica... Tem dia que eu... Se eu for gravar mais de um vídeo Por exemplo No segundo vídeo Ele já fica bem quente É... Ele começa a ficar travando as imagens Então eu tenho que parar Já fiz... Já refiz vídeo várias vezes Por quê? Porque o celular não tá conseguindo Não tá aguentando Então... Por isso que eu tô tipo... Eu tentei gravar pra vocês ontem Tem até stories Gente, quem tá me acompanhando stories Tá acompanhando tudo Que eu tô fazendo aqui em Salvador Viu? Tudo eu tô mostrando pra vocês Então me acompanha lá no Instagram Underline Deboraes Rodrigues É... E tipo assim Tentando mostrar pra vocês Tudo assim No mínimo possível Porque eu não tô conseguindo direito Hoje eu vou tentar fazer esse vlog E vamos ver se vai dar certo Se der certo Que bom, né? Se não, infelizmente Eu vou ter que deixar Pra outra ocasião Já absorveu bastante aqui Vou usar o filtro Ó, vou deixar a pele absorver um pouquinho E vou passar uma outra camada, tá? Pronto, ó gente O que que eu vou fazer, ó Vou corrigir a sobrancelha Porque essa sobrancelha aqui Eu não saio com ela assim Olha por que, ó A gente tá vendo essas farinhas que tem aqui, ó Esses buraquinhos que tem aqui Não sei se vocês conseguem ver direitinho Mas é porque eu já tive catapora Quando eu era pequena E ela nasceu na minha sobrancelha E acabou marcando E marca de catapora não sai, né? Aí... Marcou E não sai, gente Sem corrigir a sobrancelha Eu falei pra vocês que eu vou fazer Não sei se vocês vão acompanhar no stories No Instagram Mas eu trouxe a rena Eu vou fazer a sobrancelha de rena Pra poder não ficar toda hora Tendo que ter toda hora Porque, tipo, eu tô no... Eu tô... Isso tá litorando, né? Então, tipo, eu vou pra praia Eu vou pra piscina toda hora Então, pra não ficar toda hora Tendo que corrigir a sobrancelha Eu vou fazer de rena E vou mostrar pra vocês Não sei se eu faço vídeo Se eu faço uma live Ou se eu faço um videozinho no Instagram Mas eu vou mostrar pra vocês Será que eu vou fazer? Vou tomar café da manhã agora E já volto Indo a caminho da Praia da Barra, tá? Um beijo Eu vou cantar 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.